Fala pessoal! Os líderes Carlos Henrique e Marco Aurélio, depois de uma carreira triunfal na última operação, já decidiram pela nova casa. E nós vamos revelar em primeiríssima mão aqui no canal qual é o destino desses top líderes. Vale lembrar que Carlos Henrique foi o primeiro cadastro da Atlântica Natural em uma jornada com muitos prêmios, viagens e reconhecimento. E Marco Aurélio zerou o game com 6 milhões de pontos acumulados, garantindo todas as viagens da empresa, inclusive a tão sonhada viagem para Bora Bora. Saiba agora o destino desses dois gigantes do nosso mercado! É hora do recomeço. E é na decisão que você traça o seu destino. Música 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 Agora, Marco Aurélio e Carlos Henrique se conectam à Ozontec. E essa é a sua chance para entender mais sobre uma das empresas mais proeminentes do mercado e especializada em produtos com ozônio. Líderes de todo o Brasil estão querendo saber mais sobre essa grande operação. E você pode começar agora mesmo nessa grande equipe que vem pra fazer história. O link abaixo na descrição do YouTube te conecta diretamente com o Marco Aurélio e com o Carlos Henrique. E o Instagram deles estão marcados aí na legenda. Fique de olho aqui no Multinível News para não perder nenhuma notícia do nosso mercado. Em breve iremos voltar com mais novidades. Beijo do News!